Bom dia, tarde e noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ratera da Vida, Senhor Kai. O vídeo de agora é um AF, mais um AF de anime. O anime da vez é Shaman King. Shaman King, vindo agora, é um anime que encrandece um pouco, ele vai crescendo, é um anime escada. Ficando interessante no decorrer dos... enfim, da evolução do anime, né? Do desbravamento, desdobramento, florescimento do anime. E ele tem umas frases muito boas, um contexto ali, um cenário interessante. E a frase da vez é do Mikihisa, que é o pai do Yô, a Sakuza e do Hau. Acho que é Hau. Hau. Não, Hau também é Hau. Pai do Hau também. Aí o Mikihisa fala uma frase que eu gostei bastante. Eu não lembro qual é o episódio, mas a gente vai ver aqui. Eu já vou cortar aqui um pouco, gravar a tela e eu mostro o Mikihisa, né? Quando ele fala. Ele falou isso no episódio 29. No episódio 29 ele fala isso. Esse é o pai do Yô e do Hau. Tem roupas de banho. Mas é um cara muito interessante, muito forte. Ele tem uma evolução como personagem... A apresentação de personagem dele é bem legal. Mas voltando aqui então, né? Gravando de novo aqui. Eu falo o seguinte nesse episódio 29. Existe algo como inimigo ou aliado? É uma pergunta isso aqui, né? Existe algo como inimigo ou um aliado? Não importa o sentimento. Tudo cai perante o poder. Pessoas boas também e pessoas más também. Perante grande poder, todos se prostam igualmente. Morrem igualmente. Retornam ao pó igualmente. Eu gostei da frase. Sim, é uma frase de afirmação, mas ela faz um questionamento inicial, né? Tem aliados ou inimigos? Quem é seu aliado ou inimigo? Como é que você define um aliado ou um inimigo? Alguém que te afeta, que te ameaça, talvez seja um inimigo. Alguém que te ajuda, que está ao seu lado, talvez seja um amigo. Mas existe algo como aliado ou inimigo? Como é que você define uma pessoa como alguém que te ameaça? Por causa do poder dela? Por causa da vida dela? Da existência dela? Uma questão. É pra pensar. O que você considera como aliado? Aquela pessoa que te ajuda? Que te protege? Que está ao seu lado? Beleza, pode ser só aliado. Será que esse aliado é um aliado que te está privando de alguma coisa? Porque toda escolha é uma determinação. Você tem ali, digamos, dez possibilidades. Escolher uma. Devido ao seu aliado, as outras nove não existem mais. Vou usar uma metáfora meio estranha e escrota. Digamos que tem dez pessoas que você goste. E você é monogâmico. Você escolheu uma. Ela é sua aliada. Mas você não pode escolher nenhuma outra. Então você perdeu o nove pra ganhar um. Perdeu ou ganhou. Aí você pensa. Ah, mas eu sou monogâmico. Se eu fosse em outra pessoa, eu ganharia um também. Aí se eu fosse em outra, eu ia em um também. Então é um por nove, um por nove. Mas digamos que a que você escolheu, que é a sua aliada agora, ela te trai. Porque ela não é monogâmica. E você é. Então aquele aliado, ele é aliado no sentido de ser o seu parceiro. Ela não quer terminar com você. Ela não quer se afastar de você ou ele. Mas tem uma característica que você não gosta. Então aquele aliado, ele não é perfeito. Então o aliado, ele é complexo. E o inimigo? O inimigo também é complexo? O inimigo também é complexo. E se você tem um inimigo, você tem um objetivo, uma motivação, uma circunstância que te pressiona. Você pode ter um inimigo material ou pode ter um inimigo longínquo. Ah, tipo, meu objetivo de vida é comprar um carro. O carro é o seu inimigo. Não é seu aliado. Mas quando você compra ele, ele é seu aliado. Ou você tem um carro já, mas ele é seu aliado nesse instante. Mas a gasolina tá cara. Muito cara. E pra manter esse carro, pra fazer manutenção dele, pagar IPTU, IPTU, PVA e outras coisas, ele te faz gastar muito dinheiro e te tá dando prejuízo. Então ele é seu inimigo. O seu aliado é seu inimigo e o seu inimigo é seu aliado. Entendeu? É umbigo. É bem complicado. É bem in-yang, né? É bem interessante pensar sobre essa lógica de aquilo que tá junto de você pode te fazer mal. E aquilo que tá contra você pode te fazer bem, te motivar. Você quer um emprego? Você se esforça. Você quer passar na faculdade? Você se esforça. Mas é um inimigo a ser vencido. E depois que você termina e vence o inimigo, ele se torna um peso. Às vezes. Uma pedra no seu sapato. Mas voltando. Não importa o sentimento. Não importa se você gosta do aliado, se você não gosta do aliado. Se você gosta do inimigo ou não gosta do inimigo. Não importa se é aliado ou inimigo. Tudo cai perante o poder. O que é o perante o poder aqui? Ah, eu tenho um carro. Mas o meu carro foi atingido por um caminhão. Coitado do seu carro. Caiu perante o poder. Ah, eu passei na faculdade. Mas no decorrer do curso, meu professor era muito violento. Me deu nota baixa. E eu acabei jubilando, reprovando. Perdendo a vaga. Caiu perante o poder. Ah, eu tenho um grande amigo. Esse grande amigo, ele casou. E o casamento exige muito dele. Então ele não pode mais me emprestar dinheiro ou me ajudar. Caiu perante o poder. O poder, no caso, é o casamento. O vínculo afetivo. Os filhos. Então, não importa o sentimento. Não importa se a pessoa está vinculada a você. Não importa se é uma familiar. Não importa se é um amigo. Não importa se é um inimigo. Mesmo o inimigo pode cair perante o poder. Por exemplo. Ah, eu estou ali numa situação onde existe um professor. Novamente do professor. O professor é injusto. Ele deu nota baixa. E eu preciso de auxílio. Eu vou lá e faço uma reclamação para alguém que é mais acima dele. O diretor. Ou a secretaria. Da educação. Ou, sei lá. Se tiver alguém ali que seja um chefe de departamento. Esse poder superior. Não importa o sentimento do professor em relação a você. Em relação a nota. Em relação ao trabalho. Ou ao seu rendimento. Se esse outro poder aceitar a reclamação. E ele pressionar o professor. Você pode passar na matéria. Você pode conseguir um recurso. Então, um poder maior. Destrói o sentimento. Então, não importa o sentimento. Tudo cai perante o poder. Continuando. Pessoas caem perante o poder. Pessoas boas. Você pode ser o Papa. Padre. Jesus. Caiu mesmo, né? Pelo poder, infelizmente. Você pode ser quem você seja. Pode ser... Você ficou doente. Não importa se você é uma pessoa gentil. Você está com câncer. Você está com uma... Covid. Eu vou ler para um caso grave. Foi entubado. Vai cair. Poder é poder. Ah, eu sou uma boa pessoa. Estou atropelado. Poder é poder. Eu sou uma má pessoa. Eu traí minha esposa. Eu roubei. Eu matei alguém. Se por acaso você, sei lá, tropeçou e caiu de mau jeito e quebrou o pescoço. Ou... Sei lá, rolou uma escada. Ou... Alguma coisa do gênero. Acidentes. É interessante. Mas você pode pensar assim. Ah, eu sou uma má pessoa, mas eu enfrentei uma pessoa mais ruim do que eu. Ou mais habilidosa. E ela me machucou, me sacrificou. Bateu em mim. Talvez me matou. Eu caí perante o poder. Por mais mau que eu seja. Eu vejo um exemplo de mau que vai cair perante o poder. Bolsonaro. Ele é mau. Muito mau. Qual o poder que vai derrubar ele? O outro Darth Vader que assumiu o lugar. Pode ser que eu não seja o Darth Vader. Pode ser que eu seja o Yoda. Falando em metáforas de Star Wars. Mesmo assim, é um poder que vai subjugar ele. Pode ser a justiça. Pode ser a sociedade. Pode ser o cara da esquina que tem uma arma. Nunca se sabe. Ou pode ser a doença. A idade. O mundo. Engasgar. Morrer engasgado. Nunca se sabe. Então, pessoas boas e pessoas más também caem perante o poder. Tudo cai perante o poder. Perante grande poder, ou seja, algo que é mais forte que você. Todos se prostam igualmente. Se for acima, você vai se prostar. O fulano vai se prostar. O tiozinho vai se prostar. Todo mundo vai ajoelhar. Ponto final. É divindade? É uma catástrofe natural? É um evento incontrolável? É um vulcão? Ou é uma força, por exemplo, um exército armado? E quer dominar e matar pessoas e roubar recursos? Não interessa. Se o poder existir, se o poder estiver consolidado, todos aqueles que não têm esse poder, que são submissos a ele, são inferiores a ele e não conseguiriam angariar e somar forças para resistir ao poder, vão se prostar a ele. Vão se ajoelhar. Morrem perante eles caso esse poder quiser aniquilar. Retornam ao pó. Retornam ao pó significa que são insignificantes perante a força. Se o sol, que é a fonte de poder do planeta, resolver explodir, todos morrem. Se um meteoro, que é uma fonte de energia cosmológica aleatória, que vaga no cosmos e por acaso for imparável e bater no planeta, talvez exista um genocídio ou um sacrifício, um apocalipse. E todos voltam para o pó, morrem igualmente. Ponto final. Se o eixo magnético da Terra girar e o clima mudar e entrar numa Era do Gelo ou alguma coisa do gênero, alguns vão morrer porque o poder vai submeter alguns, outros podem sobreviver, outros não. Que nem aconteceu com os dinossauros. Mudou o clima ou com os mamutes na Era do Gelo. Esquentou o planeta, a sobrevivência deles ficou prejudicada. O poder era maior do que eles e eles morreram. Normalmente a gente fala de coisas massivas, como o meio ambiente, mas pode ser coisas sociais, como, sei lá, existe um sistema judiciário. O sistema judiciário fala que se você se sonegar imposto, você vai preso. O grande poder é o sistema. O grande poder é o livro de regras. E você deu um desperto, se lascou e vai preso. Não vai morrer necessariamente. Mas se ferra, sim, tipo, e pode ir ladeira abaixo, depois pode perder a casa, pode perder os recursos, pode morar na rua, pode ficar doente, pode cometer suicídio, pode perder a família, pode causar efeito colateral em cadeia onde seu filho passe e fome e seu filho morra por algum motivo. Porque o poder da justiça regulou você, puniu você. E se a punição causou um efeito dominó, que pode causar mal não em relação só a você, mas todo o sistema que coexiste, o seu cosmos, o seu habitat, a sua fauna, flora, as coisas estão ao redor de você. Pode desabar, pode desabar, porque você era um pilar. Então é isso. Você rebentar com a perna de alguém que tem uma potência, uma vida, rebentando com a perna dele, ele vai joelhar. Ele ajoelhando, aquilo que ele está sustentando vai pesar nele, ele vai capotar. Ele capotando, tudo desaba. Quando desaba, aquilo que tem poder pode causar um efeito em cadeia destrutivo. E a vida. E não é nem inimigo, nem aliado. Ele é simplesmente a força, a força bruta. Não importa o sentimento, tudo cai perante o poder. Não importa se for, se você sofrer, se você, sei lá, não interessa, você vai morrer. Morrer ou sofrer. Ter prejuízo, ter consequência, você vai sofrer a consequência. Se você seja uma pessoa boa ou uma pessoa má. Um corrupto ou um honesto. Perante o grande poder, perante o sistema, perante aquilo que é entendido como o mais forte, vai regular a sua vida. Vai determinar a sua vida. E vai guiar a sua vida. E vai te conduzir à morte e ao pó. Feliz ou triste. Mas vai conduzir. E é isso. Prazer legal. O Mickey Hiss é um personagem interessante também. Shaman King é um anime que está me fazendo gostar bastante. Estou gostando da adaptação. Então, as pessoas, obrigado por me ouvirem até uma próxima frase de anime. Uma frase filosófica com uma frase instigante. E um tanto quanto brutal, às vezes. Mas é, faz parte. Falou, Zé.